Para garantir segurança e confiabilidade, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, exigiu o credenciamento junto ao Ministério do Turismo de todas as empresas que estão trabalhando na Copa América. Nós vamos até São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz traz outras informações. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. Para assegurar uma boa experiência para todos os torcedores do continente que estiverem no Brasil acompanhando a Copa América, o Ministério do Turismo exige que as empresas que atuam no evento estejam inscritas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur. Há uma garantia de que essas empresas que atuam no evento são idôneas e seguem as normas determinadas pelo governo para a prestação de um bom serviço. São hotéis, agências de viagem, promotores de eventos, guias de turismo, transportadoras turísticas, entre outras empresas que devem se cadastrar obrigatoriamente no Cadastur. Essa mesma exigência já foi feita em relação a outros eventos de grande porte, como shows de rock e competições de outras modalidades. Antes de comprar um pacote ou contratar um fornecedor, os turistas devem consultar o Cadastur no site do Ministério do Turismo. Com certeza, uma boa experiência, a partir de uma boa experiência, os torcedores podem apoiar suas seleções com tranquilidade durante a Copa América. E hoje é dia de Brasil, hein, Mara, aqui em frente ao Paraguai, lá em Porto Alegre, pelas quartas de final. Então, a torcida está forte aí. É isso aí, vamos preparar a torcida. Obrigada, Ricardo.